Meu pai sempre disse uma coisa, né? Meu pai sempre falou uma coisa pra mim que eu sempre carreguei pra vida inteira. Cara, pode ser na rua, pode ser na brincadeira, pode ser você brincando com os moleque na rua, pode ser jogando em qualquer lugar, tem sempre alguém olhando. Tem sempre alguém vendo. Então, cara, tudo que você fizer aí, faz com vontade. Se você estiver brincando na rua, brinca, mas brinca com respeito, porque os pais dos seus amiguinhos podem estar olhando também. Então, tem sempre alguém olhando. Ele sempre falou isso aí pra mim e realmente é, né, cara? A gente nunca sabe quando tem alguém observando a gente, a gente nunca sabe quando está na hora certa mesmo. Então, tem sempre que, dentro do futsal, do futebol, do esporte, a gente tem que sempre aproveitar, né? Se divertir e levar a sério o que a gente está fazendo.